Aê, bom dia! Bom dia Zona Norte, bom dia Zona Sul, bom dia Zona Centro-Sul, bom dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade na nossa região metropolitana, Rio Preto da Eva, bom dia! Bom dia, Manacapuru, bom dia Presidente Figueiredo, alô você que tá lá em Parintins, um ótimo dia pra você, estamos começando mais a exposição do nosso programa da comunidade com muitas palmas, solta as palmas, Ricardinho! Show! Bom dia a vocês, estamos aguardando pela sua participação pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952, nosso WhatsApp também tá conectado com você que tá do outro lado, 99153-7959. É por esse número que você manda seu vídeo, é por esse número que você manda sua foto, é por esse número que você pede beijos, dá parabéns e também faz a sua denúncia. Mais do que qualquer coisa, faz a sua denúncia. Porque o programa da comunidade tá aqui pra receber a sua denúncia, também pelo nosso Facebook! Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, com um pequeno delay, talvez a gente fala aqui primeiro e depois é que aparece lá, mas a gente também tá conectado com você que tem no Facebook. Põe aqui os beijos aqui do pessoal, não? Depois, então. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, estamos também ao vivo pelas nossas redes sociais, então fica ligado e manda seu recado também, faz a sua denúncia pelas nossas redes sociais. Nós temos Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, tará! Lene Nascimento é o nome, Lene Nascimento é o canal pra você ficar super fashion, super na moda e andar linda. Tá aqui você que tá aqui do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado você que tá aí do outro lado. O Carlinho tá bem ali no meio, aqui eu tô com o Rui, aí o Carlinho tá ali, ó. Carlinho, era pra ti aqui, Carlinho. Era pra tu tá aqui, ó, não é não? Não? Então tá ótimo. 10 horas e 56 minutos e você vai ligar. 3307-3950 pra você participar da Reverso 92, seu jeito reverso de ser. 330... não cai não, fica quietinho aí. 3307-3950. Olha só, gente, não se esqueçam de participar conosco, claro, pelos nossos telefones. E a gente preparou hoje o programa da comunidade com muitos destaques. O primeiro deles a gente traz pra você que tá aí do outro lado, é um centro de educação municipal que foi arrombado. Agora, olha a natureza do ladrão. Eles levaram merenda escolar e materiais da cozinha. Tá pra ti? Dá pra acreditar nesse mal criado? Não dá pra acreditar nesse mal criado. É um pessoal muito sem mãe. Porque se tivesse mãe não fazia uma coisa dessa. Tirar comida da boca da criança é pra acabar, né? Essa é a natureza de quem não quer estudar, de quem não quer trabalhar, de quem não quer ser cidadão. Tá aí o resultado. A gente vai trazer pra você os detalhes ainda nesta edição do nosso programa da comunidade. Vamos trazer também as notícias lá de Parintins. Ladrão escapa de ser linchado na zona sul da cidade de Parintins. Ele se fez passar por um cliente, mas a comunidade descobriu, as pessoas descobriram e ele quase morreu de tanto apanhar. É, é destaque de polícia que a gente vai trazer lá de Parintins com o Tadeu de Souza. A gente também vai trazer a polícia prende em flagrante de Anderson Amaral de Oliveira, conhecido como Joaquinha. Ele é denunciado por curto. Curto, o cara é ladrão. E a gente vai trazer pra você esses destaques com o Bruno Fonseca, que hoje vem ao vivo, mas cedo já foi andar aí pela polícia pra fazer a ronda policial do nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer pra você mototaxista morre a tiros e facadas na noite de ontem. O crime foi no bairro Monte da Oliveira, na zona norte de Manaus. Você tá vendo aí que tem câmera de vigilância. Quando a gente mostra as imagens pra você, a gente tá mostrando pra você o quê? Que a polícia vai chegar no autômetro do crime. A polícia vai saber quem foi que matou o mototaxista. Destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. E a gente também vai trazer a denúncia da comunidade. Você que tá acompanhando o programa, a gente vai trazer a denúncia lá do Parque Mauá. É, lá no Parque Mauá, os moradores temem que as casas sejam atingidas por deslizamento de terra. Sabe aquele momento em que chove, 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 chove e fica todo mundo, a gente fica em casa, né? Curtindo a chuva, aquele barulhinho de água batendo no telhado, batendo na janela. O pessoal do condomínio Parque Mauá, os moradores lá do Parque Mauá não vivem isso. Porque lá, a qualquer momento, eles podem perder a casa. E que saque seja só a casa. Porque o perigo de vida também é enorme, corre risco de morrer. São 10 horas e 59 minutos. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, porque a gente já começou, a gente já tá no ar. Olha só essa notícia que a gente começa o programa hoje. Sabe aquela história do cabra que tem que ter ética até no crime? Tem gente que não tem nada disso, não. Aliás, não existe ética no crime, né? Crime já é crime, acabou essa história. Agora, olha só. Quando a gente pega uma pessoa que tá no mundo do crime, cometendo crime, e se pergunta por que que não estudou? Não estudou, não quer trabalhar e ainda tira comida da boca da criança. Um centro de educação infantil da prefeitura foi arrombado na madrugada de hoje. Na madrugada de segunda, melhor, de domingo pra segunda. E os ladrões levaram sabe o quê? Levaram computador? Não. Levaram celulares? Não. Levaram a merenda, a merenda das crianças e ainda materiais da cozinha. É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela. Solta pra mim. Os ladrões entraram pela Associação dos Idosos, que fica ao lado do CEMEI. E foram direto para a cozinha do Centro de Educação Infantil, de onde levaram panelas, micro-ondas e parte da merenda escolar. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a identificar os bandidos. Essa não foi a primeira vez que o CEMEI foi furtado. A escola tem sistema de segurança, precisou levantar o muro e cercar o prédio com arame farpado. Mesmo assim, não tem conseguido inibir a ação dos ladrões. A diretora da escola preferiu não gravar a entrevista, mas a polícia militar acompanha o caso. Eles conseguiram neutralizar a segurança elétrica, entraram, arrombaram a cozinha, levaram material, como a merenda escolar, micro-ondas, ventiladores e saíram furtivamente. O Centro de Educação Infantil funcionou normalmente nesta segunda-feira. Mas os pais das crianças estavam preocupados. Não existe vigilante, porque as câmeras só fazem identificar os meliantes. Já os vigilantes não inibem, porque estão armados dentro das escolas. Aí o camarada vai e tira os vigilantes, os seguranças armados, aí fica a mercer as nossas escolas. Em menos de 15 dias, essa é a terceira instituição escolar alvo de bandidos aqui em Manaus. Na semana passada, duas escolas foram assaltadas. Olha, gente, antes de conversar com você que está aí do outro lado, eu quero agradecer. São 11 horas e um minutinho. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente está em segundo lugar. Muito obrigada pela audiência. Aproveita que está todo mundo assistindo o programa da comunidade e liga para fazer sua denúncia. 3307-3951 e 3307-3952. Obrigada pelo segundo lugar da audiência, você que está aí do outro lado. Agora, olha só, sabe o que a gente vê quando a gente vê um monte de câmeras de segurança numa escola municipal e também em órgãos que estão por aí, ou comércios privados e tudo isso? A gente vê a necessidade urgente de interligar todo esse monitoramento de vigilância com o CIOPES. Porque daí o CIOPES já faz logo o reconhecimento do cabra sem vergonha que está roubando, tirando comida da boca de criança. Roubar merenda escolar é o mais baixo dos criminosos, não é não? É um pessoal muito sem noção, um pessoal muito sem mãe. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? E como se não bastasse, roubaram ainda. Os ladrões ainda roubaram micro-ondas, materiais e utensílios de dentro da cozinha. Agora, tiveram muito tempo para roubar. Tiveram tempo de sobra para roubar. Sabe por quê? Porque você levantar o micro-ondas, botar o micro-ondas na cabeça e pular de novo o muro é muita ousadia, não é não? E é muita falta de segurança. É isso que a gente vê. A gente percebe uma falta de segurança. Aí vem os pais com a esperança lá de levar os filhos para a escola, nos filhos ficarem bem alimentados. Porque a gente já trouxe para você que tem do outro lado essa preocupação na atualidade com a alimentação das crianças. Não tem mais alimentação industrializada, não tem mais alimentação nenhuma dessa natureza. Aí o caboclo sem vergonha, e se tivesse mãe, porque ele não tem não, viu? É filho de chocadeira. Se tivesse mãe, ele levava os tapas da mãe. Porque mãe bater em adulto pode. Mãe não pode bater na criança, mas a mãe bater no adulto pode. Qual é o adulto que vai lá na delegacia e diz, ah, delegado, eu vim aqui fazer uma denúncia contra minha mãe, porque minha mãe me deu. O delegado vai logo perguntar, meu irmão, toma, vai ser homem. Vai ser homem. Deixa eu ser sem vergonha, vai ser homem. Porque se tu apanhou da mãe, é porque tu merecia. Porque mãe, quando bate, bate com amor. É melhor apanhar da mãe dentro de casa do que apanhar na rua. Não é não? Mãe, quando bate em casa, bate com amor. Porque ela bate para educar. Ela bate para tentar trazer algum discernimento para a cabeça. Meu irmão, de vez em quando, leva os tapas da minha mãe, minha mãe tem um metro e meio, um metro e sessenta. Meu irmão tem quase dois metros. Minha mãe, quando bate do meu irmão, meu irmão até chora, não dói nada. Mas a força moral que ela tem e o medo que ele tem dela, porque mãe é assim. Mãe é manual. Você que tem do outro lado, olha só. A gente fica aqui se perguntando, pô, muito difícil viver nesse mundo, né? É complicado viver nesse mundo? Não, não. Todo mundo, todo mundo vem com um manual. Mestre dos magos, né, minha irmã? O diretor está aqui dizendo que a mãe dele era mestre dos magos. Mestre dos magos é aquele da caverna do dragão, que as crianças de hoje não sabem, mas a gente se conhece muito bem. Quando Ivan Nascimento dizia o palavrão, eu achava que ninguém ouvia, ele só sentia aquele formigamento na boca, né, Ivan? Sentia só o formigamento na boca, pá! Era a mestre dos magos que estava diante dele e ele nem sabia que ela estava ali. Mãe, é o manual da vida da gente, não é não, Carlinhos? A mãe dele fazia o quê, gente? Ovo quente. Botava ovo quente? Botava ovo quente. Uau! Não, não botou na boca dele não ovo quente, não. Ele disse que não botou ovo quente na boca dele, não. Ele era atrevido, mas ele respondia, ele ainda é, mas ele respondia sem ela perceber. Ele achava que ela não estava vendo, entendeu? Quando ela via, só sentia a mãozada. Gente, boa! Esse aí é, aí, ó, pá! Na boca dele, é por isso que o dente dele é meu separadinho hoje, tanta mãozada que ele levou. Olha, minha gente, todo mundo nasceu com o manual, o manual da vida da gente é a nossa mãe. Acabou! Esse é o manual. Aí os caboclo não querem estudar, a mãe disse, vai estudar, vai trabalhar, vai ser gente de bem, vai ser gente direita, não. Virou ladrão de merenda escolar. Vamos acompanhar, Ivan, para saber quem é esse, pessoal? Que eu quero que a Delegacia de Roubos, Furos e Defraudações tente identificar o mais rápido possível, que eu tenho certeza que não vai ser difícil. Toda a equipe lá do Dr. Adriano Félix estão com toda certeza aqui, empenhadas para tentar descobrir quem são esses ladrões de galinha. Isso aqui é ladrão de galinha. 11 horas e 6 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem mais denúncia de polícia. Uma quadrilha foi presa com 900 trouxinhas de drogas. O crime aconteceu no Conjunto Manoa e quem traz as informações para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, me conta aí como é que foi essa história. Oi, Márcia. Agora a gente vai falar sobre um assunto não muito bom, o que tem crescido bastante, né? E todo dia a gente fala aqui no programa da comunidade, no programa agora. É o tráfico de drogas na cidade de Manaus. Ontem, no Manoa, na zona norte de Manaus, cinco pessoas foram presas e dois menores apreendidos. A polícia estava em patrulhamento ali pela rua 3, no Manoa, quando avistou um homem em atitude suspeita. Esse homem tentou correr da polícia. E automaticamente os policiais correram atrás deste homem, que desceu uma escadaria e entrou em uma residência. A polícia conseguiu entrar na residência e onde estavam essas cinco pessoas que a gente vê agora nesse vídeo, Márcia. Olha só, Arlesson Matias, de 19 anos, Adalton de Castro Bento, de 33, Erlesson Pedro de Aguiar, de 20, José Fagner Melo Braga, de 20 anos, John Carlos de Moraes Menezes, de 22 anos. Eles foram presos com 900 trouxinhas. A polícia conseguiu capturar aí, né, apreender essas pessoas e a droga. Você já pensou? 900 trouxinhas foram pegas dentro desta casa. E os dois menores também foram apreendidos aí, Márcia. E a gente continua falando de mais casos de polícia, Márcia. Agora na Compensa, já na zona oeste de Manaus. A polícia ontem conseguiu prender Ednaldo Melo Sampaio, de 37 anos, por tráfico de drogas. A polícia, em patrulhamento ali pela Compensa, pela Avenida Brasil, fez aí, né, o seu trabalho, como sempre. Uma mulher abordou a viatura e disse que tinha sido assaltada. Aí ela deu as informações para os policiais que o infrator, o suspeito, tinha entrado em um hip-hop ali no beco da Compensa. A polícia foi atrás dessa pessoa, no caso, o Edinaldo, e conseguiu pegar com ele no beco hip-hop 253 porções de substância, aparentemente, de entorpecente do tipo oxi, 101 porções de substância, aparentemente, de cocaína e 40 porções de maconha. Olha só, o Edinaldo, ele foi encaminhado até o 8º DIP para os procedimentos legais e aí a polícia vai, com certeza, colocar aí, né, o Edinaldo para ele dar os depoimentos dele e saber aí de onde realmente é essa droga e por que que estava com ele, mas é claro que dá para ver que, infelizmente, ele contribui também para o tráfico de drogas. Bruno Fonseca, paro agora. Bruno, eu mesmo te respondo essa pergunta. Por que que essa droga estava com o Edinaldo? Porque o Edinaldo é traficante. O Edinaldo, apesar daquela cara de fazendeiro, de dono de sítio, né, de agricultor, porque ele tem uma cara meio de agricultor, o Edinaldo é traficante. Porque ninguém vai estar com esse monte de trouxinha de droga, de entorpecente para fazer o quê? Para guardar para alguém? Se guarda para alguém, é traficante também. Não vem com essa história de eu só estava guardando, porque não existe a figura de eu só estava guardando para tirar a tua responsabilidade de traficante. O Código Penal não prevê isso aí. O Código Penal não diz, ah, não, quem só guarda não é traficante. Quem guarda é que é traficante mesmo. Quem guarda é que é responsável pela droga. E agora o Edinaldo vai ter que pagar essa droga toda para a organização criminosa que disponibilizou essa droga para ele. Porque quem está no mundo do crime não tem perdão, não. Ou vocês acham que os donos dessa droga, porque o Edinaldo, o Edivaldo, sei lá como é o nome desse daí, esse Edivaldo aí, ele é traficante. Pegou essa droga com alguém. Essa droga não é capital de giro dele, não. Essa droga é o seguinte, você vende e depois a gente divide o lucro. E se tu perder essa droga, tu vai ter que pagar por essa droga. E aí é que vem aqueles, aquelas dívidas que nunca são pagas. É por isso que o melhor mesmo é não se meter na criminalidade. É não virar traficante. Sabe por quê? Porque fica traficante e vai responder a vida inteira. E sabe quanto tempo que dura uma vida inteira para quem está no mundo das drogas? Uns 28 anos, 29 anos. Já é velho, viu? Já é idoso. Isso quando é agora, porque esse aqui já deve ter uns 30. Está perto de morrer já, infelizmente, viu? Porque quem se mete com crime, ele é uma pessoa com prazo de vida curto. Não é que é negócio de viver até os 90, expectativa de vida do brasileiro, 76 anos. Para quem está na criminalidade, isso não existe. Não existe. E aí a gente vê como é uma vida de tortura, né? A pessoa se mete na criminalidade para tentar ter dinheiro, para tentar alegar que vai ter uma vida melhor, e aí sai levando peia. Como o caso daqueles adolescentes que nós trouxemos aqui, nas imagens de apanhando de pau. Aquilo é amor? Hã? Aquilo ali é amor? Não, aquilo é ódio. Aquilo é o crime. São adolescentes que com toda certeza, ouviram da mãe, vai estudar, deve ter apanhado, porque estava chegando tarde de casa, né? Estava recebendo aí, estava recebendo aí as punições da mãe, aí resolveu ficar desobediente. Minha mãe não sabe de nada, não. Quem sabe de alguma coisa? São os meus amigos, né? O fulano que é legal, que me põe na criminalidade. Levou uma surra da bandidagem. Levou uma surra de quem é que tinha um tráfico de drogas. Se tivesse sentado na cadeira estudando, lá na cadeira da escola, obedecendo a mãe, não estava apanhando. Não estava apanhando. Estava estudando. Porque estudar não dói. Agora, virar traficante é doloroso. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, segundo lugar da audiência, muito obrigada! Segundo lugar da audiência, como você está ligado, são 11 horas e 12 minutos. Fica ligado com a gente, aproveita e liga para a gente para poder fazer essa denúncia, que a gente está aqui esperando pela sua participação, que eu paro tudo quando é para falar com você, que está aí do outro lado. E manda foto também pelo nosso WhatsApp, que a gente manda beijinho para você que está aí. Eu quero conversar com você também sobre a quadrilha. O Bruno trouxe dois casos para a gente. Uma quadrilha com sete pessoas, todo mundo emparedado e dor de costas. São os dois menores, são os dois menores que foram também apreendidos junto com essa quadrilha. Minha gente, 900 tronchinhas. Olha a largura. Que fonte é essa? Fonte 18 em negrito, que é esse 6. É fonte 58. Fonte 58 em negrito, areal, que é o tamanho do 6. Tudo isso o trabalho, tudo isso o trabalho do sexto Cicom. E você que está aí olhando, está pensando, minha gente, o que é isso? O diretor está falando que isso é carvão batido. Não é não. É papelote de droga. É entorpecente. É a destruição das famílias amazonenses. É aquilo que tira o sossego de pai e mãe. É a droga que corrompe as crianças, corrompe os adolescentes e destrói a vida dos adultos. Porque desde que alguém use droga, que não tem mais família que tem sossego. Porque apesar de todo o trabalho dos narcóticos anônimos, para tirar pessoas do vício, é o vício que dura a vida inteira. Quem é viciado, quem é adicto, que é o termo que eles usam, é viciado a vida inteira. Você adquire uma hipertensão arterial grave e que pode te matar. É mais ou menos por aí quem é usuário de torpecente. Está aqui o povo que estava colaborando aqui para o vício. Está aqui, todo mundo forte, saudável, podendo trabalhar, vai puxar carroça, levantar pedra, fazer, capinar quintal, limpar quintal, mas não, resolveram virar traficante. Essa aqui, essa menina aqui, ela podia ter sido educada, muito indivíduo dizer assim, menina, vai lavar o banheiro. Menina, vai limpar a casa. Vai lavar a louça. É menor de idade. Vai esfregar calçadinhas ali no tanque. Os dois ali, olha, dois meninos ali fortes, menores de idade. Como é que é, Carlinhos? Vai varrer a casa, vai esfregar o chão, vai lavar a louça, mas não, está aqui. Ela queria ser a traficante, a bichinha, olha aí. Traficante não, que é crime equiparado ao tráfico de drogas, porque o que eles cometem é ato infracional. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço gente que teve todos os problemas do mundo em casa. pai bebeu, mãe apanhava, mãe batia, mãe ficava bêbada, mãe não sei o quê, e nem por isso não prestou. Nem por isso usou como desculpa de vida as mazelas do pai e da mãe para não estudar e não sair dessa vida. Hoje em dia, antigamente, na minha época, você só tinha a oportunidade de passar no vestibular duas vezes por ano. ou era em junho ou era em dezembro em vestibulares de escola pública, de faculdade pública. E na minha época, não existia a OEA. Ou era a Universidade Federal do Amazonas, que depois virou federal, mas era a UAR, a Universidade do Amazonas, ou era nada. Hoje em dia, tu tem SISU, hoje em dia, tu tem várias universidades aí, tem plano de pagamento de FIES, tem ProUni, tem o que mais, diretor? Aquele negócio que você faz todo ano. tem Polsa Universidade, tem Bolsa da Prefeitura, tem aquele ensino que você faz uma prova todos os anos aí, que eu não me lembro agora o nome, que me fugiu, o Enem. O que tem tanta possibilidade de fazer, tem PSC, de você fazer uma faculdade. Não existe mais... Ainda tem, o diretor agora está me dizendo que agora você não fica mais reprovado, não. Porque na minha época, se tu não passasse em matemática lá na sétima série, que é a série que é o trauma de todo mundo, sexta e sétima, né? São as piores séries. Se tu não passasse em matemática, tu ia ficar o ano inteiro fazendo de novo só por causa de matemática. Hoje em dia não tem mais isso, não. Hoje em dia, tu passa para a oitava, ou passa para a sétima, ou passa para a nona série e fica na dependência da matéria. Tu não perde o ano. Na minha época, perdi o ano, papito. Já era. Aí eu ficava lá, olha, acordando cinco horas da manhã, quatro da manhã, na sexta série, sétima série, para estudar porque estava lá de dependência em geografia. Dá para ti? Fui correr atrás do prejuízo. Aí a meninada de hoje que é maciota, quer andar com um amigo que tira você do caminho certo, do caminho reto e te coloca aqui, olha, de cara para a parede. Está vendo aqui? Isso aqui é amizade. Isso aqui é aquele amigo de menina, isso é besta. Não vai dar esse tamanho, não. Vamos para ali fazer um negócio. Vai ganhar um dinheiro rápido, não tem por que passar nessa cidade, não. Agora está aí, olha. Cadê os amigos? Tua família é careta, né, Carlinho? Tua família é careta. É, a casa caiu. O negócio é, vamos para beber, vamos para curtir, vamos para... Está aí, cadê o amigo para te tirar da cadeia agora? Sabe por que ele não vai te tirar da cadeia? Porque ele está preso junto contigo. Né? Sabe quem é que vai lá? Sabe quem é que vai lá passar o constrangimento da revista? Sabe quem é que está em casa chorando por causa de ti? O pai e a mãe que eram caretas. Né? O pai e a mãe que não sabiam o que era melhor para ti, aí tu liga para o pai e para a mãe e diz assim, poxa pai, mãe, me tira daqui, me ajuda. Aí o pai e a mãe vai lá vender as coisas, fazer empréstimo no banco, fazer o que quiser e bem entender, tudo o que pode na vida para te tirar da cadeia. Aí o pai era o careta. O pai é que estava errado. Né não? Né? Era o pai que não queria te ajudar com nada. Está lá te tirando da cadeia. Está lá te tirando da cadeia. e está lá te ajudando a ter uma outra vida. Aí você vai sair da cadeia e vai o quê? Vai desobedecer o pai e a mãe? Vai dizer para o pai e para a mãe que ele ainda é careta? vai ficar pianinho, né filho? Se você for uma pessoa inteligente, corta essa amizade, tira essa amizade do teu caminho e fica pianinho. Porque quem sabe o que está fazendo da vida é pai e mãe. E se teu pai ou tua mãe não são pessoas que te ajudam, como a gente já trouxe aqui casos, infelizmente, de mãe que é usuária de entorpecente, a tua justificativa vai ser igual a ela? A justificativa porque o teu pai bate, porque o teu pai briga e agride a tua mãe é ficar igual a ele? Não! Foge desse caminho, vira uma pessoa de bem, vai para a biblioteca pública estudar, vai para uma praça ler livro, porque o que mais tem hoje é a oportunidade para ser uma pessoa decente. Teve uma imagem que a gente mostrou aqui que para mim me chocou, eu fiquei chocada e muita gente aqui também ficou chocada porque eu até comentei com o Rude isso, que foi a imagem de adolescentes apanhando de pau em Parintins. O Tadeu de Souza trouxe para a gente e o delegado lá de Parintins disse que ia tentar identificar quem eram as pessoas envolvidas naquela surra. Uma, eles estavam apanhando de perna manca. Aí uma coisa, perna manca é aquele pedaço de pau que sustenta o telhado, aquele pedaço grosso, não é fino, não é PVC não, minha gente. É aquele pau que te quebra todinho e não quebra o pau, quebra cada osso do teu corpo e o pau não quebra. Eles estavam apanhando daquilo. Aí uma coisa que o Ivan disse para mim, a gente tomando café, se eles estivessem sentados no banco da escola eles estavam apanhando? Não. Se eles estivessem estudando eles estavam ali levando surra? Olha aí o vídeo, olha o vídeo. Rapidinho, olha aí. Isso aqui é gente que podia estar estudando. Eles são menores já. Olha aí a porrada, olha aí. Olha isso, olha isso. Se gritar vai pegar mais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tira, tira, porque é uma imagem, é uma imagem que choca a gente. Olha aí, olha outro menor, menor de idade. Olha aí a surra, olha a peia, olha a peia. Aí tu reclama toma porque leva uma manzada da mãe. Leva uma manzada, né? Aí a mãe tá te agredindo, vou pro conselho tutelar. Se tu não obedecer tua mãe, meu cabra, se tu não disser assim, mãe, eu vou estudar que é melhor pra minha vida porque estudar dói? A minha mãe deixa. Deixa tu estudar. Deixa tu ser um menino de bem. Estudar dói? Não, tu ficar sentado o dia todo numa cadeira, lendo livro, fazendo a tarefa, dói? Não! Porque dói essa paulada no meio do teu cangote. É isso que dói. Esse monte de pau aí que a gente viu lá em Parintis tem que estar sendo investigado. Porque a polícia tem que saber quem foi que saiu batendo nas pessoas desse jeito. agora eu digo você que tá em casa me assistindo. E aí eu digo aqui porque a gente sabe que o programa não é feito só comigo aqui. Eu sou só aqui a ponta do anzol. Você que tá aí do outro lado assistindo o programa da comunidade. Tá pensando que a gente tá fazendo sozinho? Não! É melhor estudar ou é melhor levar porrada no cangote? É melhor levar paulada no cangote ou é melhor estudar? É melhor estudar. Então faz o que a mãe tá mandando que é melhor. Tá? Vai estudar, meu filho? Sai desse pessoal que tá querendo te levar pro mau caminho é que é melhor. Segundo lugar da audiência 11 horas e 22 minutos e 22 minutos até combinando com o segundo aqui. Obrigada pela audiência e você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Liga pra gente 3307-1951 e 3307-1952 que eu quero saber o que tá acontecendo aí na sua rua. Tá com problema de infraestrutura? Tá com problema de bueiro de estampado? Tá? Mora em algum lugar que pode desabar a qualquer momento? Liga pra gente que a gente para o que tá fazendo pra atender você. A gente vai pro intervalo mas ainda nessa edição do programa da comunidade a gente vai trazer a informação do homem acusado de estupro de menor é, ele é suspeito crimes cometidos em Manaus Iranduba e Manacapuru quem vai trazer as informações pra gente é o Bruno Fonseca daqui a pouquinho e ele queria fazer uma lavagem, né? Queria pegar todas as menininhas do interior do estado da região metropolitana mas a casa caiu pra ele como diz o Ricardinho e a gente vai trazer as informações daqui a pouquinho não sai daí não. a gente vai trazer as informações